E você, Murilão? Aê, Danilão? Você andou aprontando, né? Ah, fui na Oktoberfest, cara. Sabe que Oktoberfest é a festa que acontece na Alemanha, né? Sei. Aí falaram, pô, Murilo, vai no Oktoberfest. Por isso que chama Oktoberfest. Ah, só que aí não falaram pra eu ir na Alemanha, não. Aí eu fui aqui em São Paulo, que inventaram, entendeu? Bom, mas é Oktoberfest. Porra, mas é em São Paulo, grande posta, né, velho? Aí eu tô indo num bar, né? Não é? É, mas eu fui lá, cara, festa alemã, coisa bonita. Os caras lá botam aquela roupinha de retardado, de duende. Aí fica enchendo a cara, aquele tanto de loura, feitura. Mas calma aí, você reclama que o Léo Lins vai pra Londres. Isso. Te mandei pra Alemanha. Não, tu não me mandou pro centro de exposições aqui em São Paulo. Mas o espírito da Alemanha estava lá, é o que importa. Eu sou espírita? Eu sou o Chico Xavier, meu amigo? Eu quero uma passagem de avião e cair lá dentro da Alemanha, lá. Não quero saber de espírito, é porra nenhuma. Se você não chamar a matéria, eu vou falar pro pessoal e assistir meu filme no cinema, que tá em cartaz. Não, pelo amor de Deus, deixa comigo, então. Vou chamar a matéria aqui em alemão. Já tá em cartaz, esse final de semana. O Oktoberfest é uma festa tradicional de Munique, na Alemanha. Só que aqui no Brasil, ele rola tradicionalmente em Blumenau, em Santa Catarina. O De Noite esperou o Dória fazer um Oktoberfest em São Paulo pra não ter que me mandar nem pra Santa Catarina. O Léo tá em Londres. Em Londres! Aí, tem um mascote ali. Eu já tô bolado, eu não vou respeitar, não. Mas o que que essa preguiça acha que é? Eu tô foda contigo, preguiça! Cuidado da p***! Ai, ai, ai! Cuidado da p***! Tá doendo! Tá rolando meia nove aqui, malandro! Me devolve meu chinelo! Preguiça, cara! A produção do Oktoberfest me deu um cartãozinho. Por enquanto, eu vou tentar usar a minha influência como artista do SBT pra conseguir dinheiro sem precisar do cartão. Oi, filho! Tudo bem, cara? Tudo bem! Poxa, cara, tu é um cara muito legal, muito íntegro. No teu olho dá pra gente ver que é uma pessoa que merece tudo de bom. Tem como tu arrumar uma cerveja de graça pra nós aí? E o c***? Não, não. Poxa, que gordo, filha da p***! Ó, vou mais uma vez tentar conseguir cerveja de graça com a influência da televisão. Oi, tudo bem? Boa noite! Ai, que legal! Ela é muito simpática! Me fala uma coisa aqui. Eu tô aqui já gravando, né? Com brilha sabelha, feste, o Oktoberfest, né? É uma bonita festa. Muito linda, gente bonita, gente animada, uma vibe super positiva, super legal. Pronto pra azaração e muita curtição. Pessoal, Juventude, vem pra cá. É, eu tô querendo uma cerveja, só que eu tô sem verba de produção. Tu teria como me dar um gole só? É, você vai ter que pedir pro meu líder, porque eu não posso. Tá bom, vai lá. Caramba, meu! Que bumbum! Tu quer o líder? É. Muito obrigado! Vai tomar no c***, galera! Que isso aqui, cara! Porra, velho! Se fosse dar a Globo... Ai, ai, ai! Deita aqui, deita Globo! Ai, eu subi a cerveja dele, ó! Paulo, c***! Vou tentar descobrir a história dessa festa, né? É, tem um cara com roupa típica alemã, deve ser alemão, vem aqui. Você é alemão? Não. Não é da Alemanha, não? Sou não. Santa Catarina? Também não. Blumenau? Não, Paulista. Caramba! E o nome aí, tem um nome que fala quando brinda? Pras! Eu não sei o que significa alemão, mas imagino que seja de prostituta. Então vamos lá! Um, dois, três! Pras! Eu vou ficar doidão, hein? Zoeira! Zoeira! Putaria! Uuuuh! Picho, olha aquilo ali. Da princesa da Octoberfest, cara. Pô, já pensou, eu pego uma, eu viro rei, sei lá. Vocês são princesas? Rainha e princesas, Octoberfest e Blumenau, Santa Catarina. Ave princesas, ave rainhas. Eu saúdo aqui a sua divindade, a sua... Não sei a palavra. Eu queria conhecer um pouco mais a história do Octoberfest. Então tu poderia falar pra mim. O Octoberfest Blumenau, ela iniciou em 1983, depois de uma longa, de uma grande enchente que atidiu a Blumenau inteira e todo o vale do Itajaí. Peraí, vocês estavam tudo fodidos, todo mundo nadando na rua, e aí vocês decidiram, porra, tá triste. Vamos encher a cara! Já sabe, tragédias naturais, enche o p*** de choro. E tu, princesa, tá top aí? Tá, a festa tá uma delícia. Solteirona! Sou solteira. É nóis? Pô, tá meio constrangendo isso aqui. Quero subir no palco, quero ser estrela. Obrigado. É o seguinte, eu tô aqui pra descumprir as leis. Não pode passar daqui com caneca de vidro. Eu sou rapper. Eu não tô nem aí pras regras. Olá, japonesa. É de alemão aí, hein? E aí, Otário? Tô brincando, jeito de falar, hein? Brincadeira. Opa! Eu tô vendo armas ali. Hoje eu tô igual o Fábio Assunção, a fim de dar uns tiros. Entra aí, Bruno. Entra aí, Fernando. Hackettes. Vem, vem. Com a mesa. Vem, Leigh. Essa aqui é a dica que eu dou pra criançada. Bebida e arma. A sua vida vai ser bem melhor. Você faz só o que quer, papai. Sai do meio, hein? Sai do meio. O bagulho vai ficar difícil pra senhora, viu? Vamos embora. Aê, tamanho é... Ô! Filha da puta! Estagiário desgraçado! É... É dele? E, ó, tem um brinquedo ali. Eu quero brincar, mas não quero sozinho, não. Vamos, ó. Você tá afim de brincar lá no brinquedo, lá, hein? A gente já foi. Vamos de novo? Vamos. Vamos aí. Vamos. Tem sua irmã? Não. Vamos com a minha. Mas é faculdade, da escola, da balada, da putaria, do funk? Da putaria. Da putaria do funk? Ai, gostei bem mais do que escola. Vocês já foram nesse aí? E como chama? Roda-roda, Jack-Chick. Ela é comediante, cara. Porra, bem mais legal que eu. A gente tá agora se arrumando pra brincar no brinquedinho. Vocês tão tranquilos aí? Tem medo de altura. Então não é uma boa ideia tu vir aqui. Não, não muito. Tem uma tela aí, não. Depois de um pastel ainda. E é uma péssima ideia, porque eu tô na frente dela. O vômito vem pra frente, né? Aretuza, lembra? Tu vai ser a nova Aretuza, velho. Meu Deus, tá subindo, tá subindo. Tá subindo! Ai, 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 ai Eu vou jogar essa porra, véi. Aê, otário! Aê, esse aqui foi o October 5. Enchi a cara. E é isso aí. Falou! Top! Eu... Não sei vocês. Eu... Não aguentei de rir. É normal, Danilo, as pessoas me olham e falam, cara, você é muito gozado. Ah, é muito divertido, Danilo. Sabe quem viajou? Quem viajou pro exterior foi o Léo Lins. Ah, parabéns. Foi pro México agora. Esse grande país passou em Cancun, passou em Acapulco e depois uma passadinha na cidade do México pra conversar com o elenco. No dia do furacão, desgraçado. Stranger Things, que tá de volta no Netflix. Adoro essa série, hein? Vamos falar disso já, já.